Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo de haul de outono-inverno, porque finalmente parece que outono chegou, demorou, mas chegou. Hoje é assim, o primeiro dia que está quase a chover e assim um bocado mais frio. Toda uma preparação de guarda-roupa de outono aconteceu, portanto eu hoje vou partilhar com vocês algumas das coisas que eu comprei nos últimos tempos, algumas das coisas que eu vou mostrar aqui hoje, inclusive eu já comprei antes de ir para a Veneza, portanto são realmente algumas comprinhas acumuladas, mas que eu acho que vocês vão gostar muito porque eu tenho aqui dicas muito boas para vocês, portanto sem mais demoras vamos lá começar. Então eu vou tentar organizar mais ou menos por lojas e portanto vamos começar pela Bershka porque eu já não fazia compras na Bershka assim há algum tempo, mas confesso que fiquei surpreendida porque acho que nos últimos tempos a Bershka começou a lançar assim umas peças com um bocadinho mais de qualidade e giras diferentes, pelo menos daquilo que eu estava habituada. E então, eu andava louca à procura de umas calças assim em pele falsa, de napa, castanhas e havia umas na Zara super giras, mas escutaram assim em muito pouco tempo. E depois eu acabei por encontrar estas aqui na Bershka, que até são mais baratas, estas aqui foram 22,99€ e eu lembro-me que as da Zara eram 29,99€. E honestamente elas são mesmo muito parecidas, a única diferença praticamente era que as da Zara tinham uma racha aqui embaixo, o que até dá mais jeito de não ter a racha, não é verdade? Porque não é com todos os sapatos que fica bem a racha. E estas aqui eu comprei no tamanho L, elas ficam bem, ficam ligeiramente folgadas na cintura. Depois eu vou deixar lá embaixo na caixa de descrição os links ou os códigos, as referências para que vocês consigam encontrar. Eu comprei estas calças há muito pouco tempo, portanto eu acredito que vocês vão conseguir encontrar muito facilmente. Então, aqui temos as calças da Bershka, castanhas. Como podem ver, aquilo que eu vos estava a dizer, elas ficam ligeiramente largas aqui nesta parte da cintura, mas depois aqui na anca e nas pernas não ficam, portanto o número abaixo não me ia servir. Só para vocês ficarem de referência, eu estou a utilizar o L. E a nível de comprimento, elas ficam assim mesmo por cima, na zona do tornozelo. E super utilizaria este look assim, todo castanho, com blazer castanho ou com blusão castanho. Acho que fica muito giro. E está super em alta agora para esta estação. E por último da Bershka, eu comprei esta molinha em formato de borboleta, que eu achei lindíssima. Agora está super na moda de utilizar apanhados assim mais effortless, assim um penteado dos penteados, sabem? Só utilizando uma mola, fazer assim um bun e colocar a mola. Ou então prender só assim um bocadinho de cabelo e colocar a mola. Oi? E eu tenho visto vários penteados assim super gires pelo Instagram e pelo Pinterest. E portanto, achei que esta mola era assim o acessório perfeito. E que me faltava para eu começar a fazer mais desses penteados trendy. Porque eu também não tenho muito jeito para penteados, portanto tem que ser algo mesmo muito simples. Depois da Intimissimi, eu comprei estas duas camisolinhas assim que eles têm, que são de uma coleção que tem cachemira. Elas têm apenas 10% de cachemira, também o preço assim me indica. Porque para quem não sabe, cachemira é um material que é muito fininho, mas que aquece-se muito. Portanto, para países assim mais frios é o ideal. E eu tenho uma viagem programada para um país em que vai estar assim bem frio. Portanto, eu converso que também já comprei estas camisolas a pensar nisso. Eu com certeza vou utilizá-las como camisola interior, sabem? E elas são muito levezinhas e confortáveis. Portanto, com certeza que eu vou ter que utilizar várias camadas. Vou ter que utilizar estas camisolas e provavelmente ainda vou ter que utilizar camisolas térmicas. Mas eu achei que era assim um ótimo básico e na altura eu até comprei numa promoção que era 50% na primeira peça. Ou seja, ficava 25% cada peça. E achei que valeu muito a pena e é um básico que dá para utilizar todos os invernos por baixo de camisolas. Portanto, dá mesmo muito jeito. Então, temos agora aqui a camisola interior da Intimissimi. Elas são assim um bocadinho transparentes como vocês podem perceber. Tanto esta como a branca. A branca ainda é mais transparente que esta. Mas elas são assim super justinhas, confortáveis. Agora, vou mostrar-vos um vestido de uma marca portuguesa. Que se chama... O meu nome é Violeta. Acho que é assim o nome. Se não for, eu deixo lá embaixo como sempre. E eu comprei este vestido lindíssimo. Que assim pendurado vocês não dão nada por ele. Mas que vestido fica lindíssimo. Ele tem assim estas mangas mais estruturadas, mais balão que eu amo. E é assim cruzadinho na cintura. Favorece imenso o corpo. Faz assim uma silhueta super elegante. E eu achei que tinha um preço super acessível. Porque por vezes é complicado encontrar marcas portuguesas de roupa que tenham assim preços mais acessíveis. E este vestido lindíssimo foi 28 euros. Que eu acho que é um preço super acertável assim para um vestido mais de ocasião. E para além disso também chegou super rápido. Portanto eu fiquei mesmo muito satisfeita. Com certeza que vou voltar a encomendar peças desta marca. Malta, eu estou muito apaixonada neste vestido. Muito. Como podem ver é lindão. Ele é assim mais curtinho. Mas eu adoro. Amor. Ainda na onda de vestidos e macacões eu tinha comprado para ir para a Veneza este vestido e este macacão aqui vermelhão. Para ir para a Veneza. Só que o vestido ficou em terra porque eu esqueci-me dele. Então eu acabei por só utilizá-lo cá. Utilizei-o até há umas semanas para ir ao Yakuza. Foi a primeira vez que eu fui ao Yakuza e levei este vestido. E gostei imenso. Ele assim pendurado, vocês não dão nada por ele. Mas ele é muito bonito. Ele tem umas costas assim incríveis. Eu até fiz um Wheels com ele e tirei umas fotos. E realmente ele veste super bem. A única coisa que tenho que dizer é que ele a machuca assim um bocadinho. E ele é ligeiramente transparente aqui na parte de baixo. Mas ele é absolutamente incrível. E assim com um calçãozinho não se nota nada. É super confortável de utilizar. E, a sério, ele fica muito incrível no corpo. Portanto, eu gostei muito. Ah, eu ainda não a referi, mas o vestido é da marca Eisel, que é uma marca portuguesa. Tem um price point um bocadinho mais elevado do que a marca que eu acabei de partilhar com vocês. Mas, pelo que eu percebi, as peças também são feitas por encomenda. Ou seja, vocês encomendam a peça e só nessa altura é que ela é feita. Porque eu ainda tive algumas semanas à espera pela entrega. Eu acho que foi cerca de três semanas, mais ou menos. Duas, três semanas, já não me recordo. Temos então agora aqui o vestido preto que de frente parece basiquinho. Mas, não é de todo. Tem todo este decote aqui nas costas, que eu acho lindo de morrer. Isto aqui, não liguem, está super mal amarrado porque eu não consegui amarrar como deve ser. Mas, já fico-me com uma ideia. E depois temos, claro, este macacão que foi um sucesso pelo Instagram. Eu utilizei-o em Veneza e, a sério, não podia ter sido um match mais perfeito. Porque ele é assim, vermelho, romântico, mesmo num boot de Veneza. E é um macacão que veste super bem, a sério. Eu acho que ele favorece muito o corpo. Tem o corte nos sítios certos. Lá está, novamente. Ele também é de uma marca portuguesa, a marca Hazel. E lá está, também demorou mais ou menos três semanas a chegar. Aliás, eu encomendei as duas peças em conjunto. Só que este aqui eu lembrei-me de levar para a Veneza e o vestido não. Enfim. Temos então aqui o macacão. Tem toda esta abertura aqui à frente. Esta manga. Já cheguei. Mas, depois aqui atrás ele é assim inteiro. Estão a ver, não tem abertura. Agora, vou passar para a queridinha Zara. E, muito recentemente, eu encomendei da Zara este casaco. Foi assim, amor à primeira vista. Eu nem sequer ia encomendar nada da Zara, assim, mais recentemente. Só que, quando eu vi este casaco, eu pensei... Não. Ele tem que ser meu antes que isto esgote. Porque ele tem montes de detalhes. Ele tem pérolas por todo o casaco. Até nas costas tem pérolas. Oi? Está aqui um cabelo. Ele até nas costas tem pérolas. E os botões aqui da parte da frente têm pérolas e brilhantes. É assim uma coisa lindo de morrer. E eu até nem achei caro para o nível de detalhe que este casaco tem. Ele foi R$29,95 e tem, assim, um monte de detalhes. Portanto, eu até estava à espera que ele fosse um bocadinho mais caro. E ele é muito quente. Portanto, eu acho que até sou capaz de o levar para a viagem que eu tenho planeada. Porque ele é mesmo muito quente. Temos, então, aqui agora o casaco de pérolas e brilhantes da Zara. Como podem ver, ele é lindo. Muito lindo. Eu comprei, novamente, também o L. O M servia-me. Acho eu. Claramente servia-me. Mas estes casaquinhos, eu gosto deles, assim, mais larguinhos para ficar mais confi. E por falar em tamanhos, comprei estas calças na Zara. Elas são muito do género daquelas primeiras que eu vos mostrei da Bershka. Porque lá está. Esta pele fake, esta napa, vai estar muito em alta esta estação. E o full look de napa também vai estar super em alta. E eu sei que gosto muito porque eu já tenho umas calças, assim, deste género. Umas justinhas que eu uso demais. Até já voltei a comprar duas vezes na Zara. Umas deste género, mas assim, justas. E este ano, o que está mais na moda, são estes cortes mais largos aqui em baixo. Portanto, eu queria também, assim, umas mais largas diferentes daquelas que eu tenho. E encontrei estas, só que eu provavelmente vou ter que trocar. Porque elas são well. Não é provavelmente, é eu vou ter que trocar. Elas são well e ficam um bocadinho largas demais na cintura e na anca. E, portanto, eu vou tentar trocar pelo M. Vamos lá ver se consigo trocar. Mas eu gostei imenso delas. Têm muito boa qualidade. O comprimento está perfeito. Portanto, eu diria que se vocês encomendarem estas calças, encomendem o número abaixo. Temos então aqui, agora, as calças de napa da Zara. Como podem ver, aquilo que eu vos dizia, elas estão um bocadinho largas. Tanto aqui na cintura, como aqui nas pernas e anca. Portanto, eu vou mesmo tentar trocar pelo M, se ainda houver. Fingers crossed, espero que sim. E elas são bem compridinhas, como podem ver. Mas eu gosto muito delas. Lá está, acho que ficava super gira. Assim, um full look preto com blusão preto. Assim, também deste género, desta pele falsa napa. Agora, para quem me segue no Instagram, de certeza que já viu esta camisa que eu utilizei em Veneza. Ela tem este detalhe aqui. Lindíssimo. Isto é mesmo fixo, ou seja, vocês não conseguem tirar. É muito bonito, eu acho que é um detalhe lindíssimo. Depois, as mangas são assim, mais à boca de cinto. Estão a ver? Mais larguinhas, que eu amo. Depois ela é assim mais cropped, ou seja, fica super bem assim com calças mais de cintura subida. Gosto imenso. E ela veste muito bem. É uma blusa mais fininha, mais leve, não é? Assim, muito quente. E temos então aqui a camisa da Zara, com o detalhe no ombro. Como podem ver, ela é assim mais justinha. Eu em Veneza também utilizei com estas mesmas calças pretas, cintura subida da Mango. E gosto muito de ver assim, mas ela é assim mais justinha. Estão a ver? Portanto, encomendo aí o vosso número ou o número acima. E também, ainda antes de ir para Veneza, eu tinha comprado este blazer, que é assim. É um blazer super chanel. Eu achei o blazer super chanel. Que ele é assim neste género de tweed, beige e branco. Ele é um blazer muito pesado, muito quente. Eu o utilizei eu em Veneza e tive um bocado de calor, porque na altura em Veneza nem sequer estava assim muito frio. Mesmo nos dias em que choveu estava quente. Era tipo chuva, meio chuva tropical. Não tenho aqui o preço, porque eu até comprei-o em loja, não mandei vir online. Eu lembro-me que na altura achei um bocadinho caro, mas eu até percebo porquê. Porque realmente não é aquele blazerzinho com um material fininho. É um blazer mais estruturado. Mesmo aqui nas mangas ele também tem assim uns pets, para criar aqui mais estrutura nos ombros. E fica mesmo muito giro vestido. E digam-me se este não é dos blazers mágicos que vocês já viram. Eu, pelo menos, amei. E ele fica assim bem estruturado. Estão a ver que ele nas mangas fica bem direitinho dos enchimentos que aqui tem. E por último, eu diria que a minha compra preferida, que até foi uma compra de mim para mim nos meus anos, foi esta mala aqui da C by Chloe, que eu levei também para Veneza. Eu já a comprei antes de Veneza. Eu comprei mesmo como autoprenda de antes. Eu sou essa pessoa que compra prendas para mim própria nos meus anos. Eu gostei muito dela. Eu queria uma mala assim um bocadinho mais clara. Porque basicamente sempre que eu invisto assim numa mala um bocadinho mais cara, acabo por comprar tons muito escuros, tipo azul escuro, preto, etc. E acabo por nunca investir em tons mais claros, porque já sei que normalmente malas mais claras têm mais tendência a estragar-se. Contudo, eu senti a falta de, em alguns lucros, ter assim uma opção mais clarinha, mais neutra, porque com vestidos florais mais clarinhos, etc. não fica assim tão bem o preto. E eu senti essa falta no meu armário. Portanto, decidi que estava no momento de arriscar e comprar assim uma mala melhor, com tons mais claros. E acabei por decidir comprar esta, que acaba por misturar vários tons. Porque ela tem assim o beige, depois tem aqui assim este de cinza, e depois a alça é preta, portanto, e tem aqui este detalhe também preto. Portanto, acho que é aquela mala que vai dar com montes de looks diferentes. E na altura eu vi que também havia no site um tom assim rosa velho tijolo, muito bonito, assim um tom entre o rosa e o cartão. Que eu também achei muito bonito, mas achei que esta mala com todos estes tons ia dar ainda com mais looks do que, assim, uma mala mais acastanhada. Portanto, muito feliz com esta compra. Já a levei para a Veneza. E é uma mala que parece que não leva muita coisa, porque ela até é bem larguinha. E foi tudo para o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário, subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!